Minna-san, konnichiwa! Pritiriz! Logan desu! Yoroshiku onegaishimasu! Hoje no Será Que Isso Funciona? Nós iremos apresentar para vocês Cadê? Cadê? Hoje é esse aqui Este produto aqui é um fazedor de bolhas de sabão Só que a diferença dele é que aqui está escrito que são bolhas difíceis de estourar Como é isso daqui funciona? Nós compramos este fazedor de bolhas de sabão na lojinha de Hyakuen E pagamos 108 yenes Aproximadamente 2 reais e 40 centavos Está caro? Hummm! Barato né? Vamos abrir! Abre logo que está quente aqui Olhando aqui o líquido, é um líquido bem denso Vejam só Parece que tem bastante detergente Abre logo que está aqui Está estourando tudo Está estourando tudo Daqui, daqui Não funciona! Vem Pode olhar Ó Ó Peguei uma Peguei Ó Peguei uma bolha Olha só Olha aqui O que a bolha virou Talvez por isso que é difícil de estourar Olha só, ela é tipo uma cola Aqui ó que eu peguei no dedo Olha como é que ela tá agora Não funciona Não tá dando certo Estoura tudo Não funciona Tá propagando enganado A gente achou que tava fazendo errado Mas a gente foi ler as instruções de novo e tá escrito lá Que mesmo que você encoste a mão Não era pra ela estourar Mas ela está estourando Isso E até o momento eu consegui pegar só uma bolinha Depois que ela estoura e você fica esfregando assim um pouco a mão né Na onde estourou Parece uma cola quando seca Mais ou menos essa é a impressão que nós estamos tendo Meu cabelo da vida tá cheio Aqui ó Esse pontinho branco aqui É a bolha Que não estourou Mas já tá parecendo cola Eu achei que foi bem barato mas o produto não funcionou Estava escrito que você podia segurar as bolinhas com a mão E não deu certo Então pra mim tá reprovado Eu também fui enganado Achei que ia funcionar esse negócio aí que a gente comprou no Hiakuen Não dá pra segurar as bolinhas, não dá pra brincar Eu não gostei Reprovado Além disso sujou todo o sofá Reprovado Se você já testou esse produto e funcionou Ou se você tem alguma sugestão pra fazer isso daqui funcionar Por favor deixe escrito nos comentários Ensine a gente Se você gostou do vídeo clique em gostei Adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com os seus amigos Se você ainda não é inscrito no nosso canal Nós temos vídeos toda terça e sexta-feira E aos domingos também com Será que isso funciona? Então inscreva-se Mata né Bye 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 Na embalagem está escrito que vão ser feitas bolhas Este daqui é um fazedor de bolhas de sabão Mas a diferença dele De que? De sabão? Sabão Fazer sabão? Tá ficando tudo colento A única coisa que a gente conseguiu foi sujar o sofá tudo Reprovado Tchau 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 Tchau